E galera, tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms. Tamo aqui com o nosso velho, o Xixi. Vamos continuar aqui a campanha dele de onde a gente parou. Eu nem passei o turno nem nada, a única coisa que eu fiz antes de começar foi botar pra construir junta de alistamento nessa província aqui. Provavelmente a gente vai vir pra cá, vamos atacar por aqui, mas eu vou vir por aqui por cima. Vai ser o lugar que eu vou preferir vir por aqui. Beleza? Vamos ver como é que a gente consegue chegar até aqui mais rápido. É exatamente por aqui, 1, 2, 3 turnos. Quando eu chegar aqui no meio, eu vou forçar a marcha pra gente chegar aqui mais rápido. Então não vai demorar muito. Deixa eu ver se tem diplomacia pra gente fazer. Tratado rápido, pacto de não agressão com o Império Wuhan. Eu não preciso de pacto de não agressão com o Império Wuhan, cara. Eu não preciso, eles estão muito longe, eles são muito amigos meus. Eu queria apoiar a independência de vassalo, oferecer cooperação, tornar-se vassalo. Não, não quero. Sinceramente, não quero nada disso. Vamos só passar o turno. Vambora. Liu Biao quer cooperação. Da nossa renda normal, receberão latifúndios... Não, 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 desculpa. Não vou apoiar você não, Liu Biao. Hum, ajuda de um herói. Eu ganhei um item. O que eu ganhei aqui? Eu ganhei algum auxiliar aqui, interessante. Ah, conselheiro provincial. Rapaz, vou equipar no Shihui. Esse conselheiro provincial. Vai ajudar muito ele. GG. Ele tá numa província ali, cuidando da província ali. Isso vai auxiliar muito o trabalho dele. Quer dizer, não é o Shihui que tá cuidando? Ah, não. É o Shihui que tá cuidando da província. Agora que eu vi. Não tem problema não. O Shihui vai cuidar de uma província já já. Assim que a gente descer e tomar as terras dos caras aqui, a gente coloca o outro filho pra cuidar das províncias. Essa é uma campanha de nepotismo, galera. Nepotismo. Não tem nem como aumentar os tributos ainda. A gente precisa crescer. A gente tá o quê? A gente é segundo marquês. Quando a gente virar marquês, consegue aumentar o tributo. Ah, esse cara quer paz. Cara, não vou fazer paz com você. Sinto muito, cara. Tipo... Não. Tipo, fica aí, tá ligado? Não fica querendo paz comigo. Beleza. Dong Zhou roubou a Zhao Shan. Aquele básico da campanha, né? Tamo quase chegando aqui. Eu não sei se vale a pena a gente continuar... Dando Replenish. Não sei se vale a pena marchar de uma vez. Vamos marchar de uma vez pra cá. Marchar pra cá de uma vez. Em dois turnos a gente chega aqui. E vamos construir alguma coisa em Zhao Z. Melhorar aqui o comércio. Não, aqui é experiência de personagem isso aqui. Academia, complexo acadêmico. Eu já tenho requisito, inclusive. XP de personagem é bom, não é? Essa facção, ela se dá bem com esse tipo de recurso. Hum... Acho que eu não vou dar upgrade em nada. Talvez eu fundasse um segundo exército. Não sei. Contentamento para estrategistas. Isso aqui é bom e ruim ao mesmo tempo. Renda de comércio. Cara, 30% é muito. Vamos pegar. Vamos pegar as pesquisas... As pesquisas que envolvem... É... Comércio e diplomacia. Pra ver se essa facção aqui... Ela é realmente boa nisso, né? E aqui eu não vou dar upgrade nisso, não. Aqui... Eu preciso dar upgrade nisso. Pra reduzir o custo de coisa agrícola. Agora que eu tô vendo. Isso aqui é tudo agrícola. Vale a pena dar upgrade. Vambora. Ora, ora, galera. O que temos aqui? O que temos aqui? Olha quem tá aqui. O Mulu tá aqui. O Mulu... O Mulu é o seguinte, cara. O Mulu vai descer e vai tomar esse cara aqui, né? E se eu aceitar fazer paz com ele... E tirar um dinheirão dele, tá ligado? E se eu aceitar... E se eu aceitar fazer paz... Vamos negociar um acordo aqui com ele? Vamos cobrar? Vamos solicitar um pagamento dele? O Mulu vai destruir ele? Pelo que eu tô vendo. E a gente sai rico... Dessa história aqui. Nossa, quanto dinheiro eu consegui aqui? Mil... Cento e pouco, não. Mil duzentos, vai. Não, mil cento e noventa e nove. Mil... Cento e oitenta e oito. Boa. Vambora. Fizemos paz com ele. O Mulu vai destruir ele. Com o Mulu destruindo ele... A gente acaba com ele... Acaba com o Mulu no próximo turno, né? Caramba, que covardia, mas... Beleza. Vamos ver o que eu dou upgrade aqui. Acho que eu posso dar upgrade nesse negócio aqui. Ficar bem na fronteira com os bárbaros aqui. Que é essa renda de especiarias aqui. Tudo caro, mano. Tudo caro. Tudo que vale a pena dar upgrade. Eu tenho quase certeza que o Mulu vai destruir ele. Meio que não tem... Não tem por que o Mulu atravessar ali. Se não pra destruir aquele cara. Pra não destruir o cara, né? Tipo... Me destruir? Tipo... O Mulu consegue? Acho que o Mulu não consegue me destruir, na moral. Esse exército aqui, acho que ele não... Ele tem elefantes, né? Aí é um problema. Bom, a cidade tem muro. Então... É... Tem torre. Vai ser mais difícil pra ele. Vambora. Ok, galera. É o seguinte. O Donjo morreu. O Menhu declarou guerra com o Mulu. O Mulu realmente desceu aqui. Ele realmente vai tomar isso aqui. O Menhu vai tomar tudo isso aqui. O Menhu tá em guerra com o Mulu. Isso é bom pra gente. Cara, isso é muito bom pra gente. O Mulu se ferrou. Tipo, ele... Ele tomou aqui. Mas ele se ferrou muito. Eu vou tomar essa região aqui no próximo turno. Vai ser minha. Eu me dei bem naquele acordo de paz que eu fiz com o cara. Em aceitar a paz com o maluco aqui. Porque esse lugar aqui já era. Vai ser tomado. E eu não precisava desse lugar aqui. Tudo bem que é uma especiaria. É... Não, eu não precisava desse lugar não. Na moral. O que tem aqui pra baixo? Acho que não tinha. Só tinha um pedaço de terra aqui pra baixo. Talvez fosse legal eu ter aqui. Mas a minha prioridade é completar as missões que o jogo me dá. Vamos passar o turno. O Mulu vai destruir aquele lugar ali. Será que eu consigo fazer... Pacto de não agressão? Só tem o Império Han pra eu fazer... Pacto de não agressão. Vamos já assinar, vai. Já assina. Pronto. Não vou nem negociar nada. Vamos só passar aqui pra gente conseguir avançar. Ok. Me parece que o Mulu ainda não tomou esse território aqui do inimigo. O inimigo tá aqui. O cara voltou pra casa. Olha isso, mano. Que safado. Vamos cercar ele. Vitória acirrada. Maluco. Eu vou te matar de fome. Eu vou fazer um cerco aqui. A gente vai atacar no próximo turno. Ou ele nos ataca, né? Acho que é melhor que ele nos ataque no próximo turno. Aqui em Jalzi... Na cidade eu não vou precisar dar upgrade. Porque tá tudo bem. Ou eu guardo um dinheiro pra dar upgrade na cidade? Acho que não, né? Renda de comércio eu acho que é melhor. Ou a gente dá upgrade aqui na fazendinha até nível 3? Acho que dá upgrade na fazendinha até nível 3 é melhor. Pronto. Fazendinha nível 3 é melhor? Ou é pro 2? É pro 1 ou pro 2? Agora eu não me lembro. Bom, vamos dar upgrade aqui que é melhor. Que aí a gente consegue se proteger melhor de qualquer ataque que vier dessa direção aqui. Os caras vão ser obrigados a atacar... Eles vão sofrer perda se eles atacarem qualquer um desses lugares aqui que tiver guarnição. E vai ser muito mais fácil pra mim defender. Esse território vai ser difícil manter, cara. Os bárbaros vão dar trabalho pra gente. Eu já tô até vendo isso, mano. Eu vou ter que guardar um baú... Eu tô com quanto? Tô com 62? Eu vou ter que guardar um baú pra ficar amigo do Menho. Ou talvez pra ficar amigo dos caras que... Desse lado aqui do mapa. Não sei. Não tenho certeza. Talvez o jogo me mande matar os bárbaros. Tem esse problema também. Vamos passar. Pô, Lady Zuron declarou guerra contra a gente. Aí é sacanagem. Beleza, o inimigo resolveu atacar a gente. Deixa eu ver o mapa. Então, galera. Lady Zuron declarou guerra contra a gente. Vamos batalhar com esse cara aqui. Ok. Estamos aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma grande linha aqui. Uma grande linha aqui. Uma grande linha aqui. Tem vocês pra cá, pra trás. Pro meio eu acho que é melhor, não? Pro meio eu acho que é melhor. Ficar pro canto. Pra trás ou pro lado? Muralha de lanças. Isso é bom. Repele investida. Tá. Vamos botar esses lanceiros aqui pra proteger. As milícias de Ji a gente bota aqui atrás dos arqueiros. Os machadeiros vêm aqui na frente. Meus generais estão, tipo, muito fracos. Muito fracos mesmo pra lutar. Tem como botar eles pra lutar. Fora de questão. Cara, na moral... Esses espadachinhos vêm pra cá. Os lanceiros vêm pra cá. Porque... Sem condição de lutar. Tá tudo acabado, esses espadachinhos, mano. Tem que cá defender. Tem que cá defender. Eu acho que o inimigo não tem... Eu posso estar errado, mas acho que o inimigo não tem cavalo. Vambora. É, o inimigo não tem cavalo. Tem os generais, né? Que estão de cavalo. Mas cavalo eles não têm. Vamos marchar pra cá. Será que seria uma boa tomar essa colina pra mim? Vamos lá, vamos acelerar. Será que seria uma boa tomar aquela colina? Agora eu tô pensando aqui. Tipo, aquela colina seria... Uma vantagem pra nós. De relevo, de... Não sei. Vamos ver se a gente consegue. Parece um calombo, né? Parece um calombinho de mosquito. Acho que aqui é melhor. Os crossbow vão estar bem aqui atrás. Tomara que o inimigo não tenha chego primeiro. O que eu acho... Eu acho impossível isso, né? O inimigo tenha chego primeiro. A gente vai chegar... Vai ficar bem aqui em cima deles e vai ter uma vantagem absurda, né? Aqui não tem como enxergar. Isso aqui é muito legal. Line of sight do jogo. Fica no mapa pra gente ver. A gente consegue... Oh, o inimigo tá ali embaixo. Ainda bem que a gente tá aqui, mano. Ainda bem que a gente tá aqui, mano. Chegamos. Muralha de escudo. Nossa, chegamos aqui. Vou ativar o modo de atirador do xixi. Os nossos crossbowmen vão acabar com os arqueiros inimigos, que é o meu objetivo aqui. Vou atacar esse general inimigo com os meus lanceiros. Não, o machadeiro veio pra cá por quê? O que está acontecendo com você, mano? Vamos atacar essa mulher aqui. Vamos lá atacar ela. Não, peraí, mano. O que vocês estão fazendo aqui? Não, peraí. Vamos atacar o estrategista. O que essa mulher tá fazendo aqui, cara? Essa mulher maluca tá fazendo aqui atrás. Os caras tão meio doidos aqui, as unidades. Não tá muito... Vou mandar os machadeiros atacarem os caras com espada, que eles quebram o escudo. Não vou duelar. Vocês que querem duelar, estão tudo louco da cabeça. Vem pra cá, nos crossbowmen. Ou crossbowmen. A gente não sabe se tem mulheres também. Vem pra cá, votar. Vem pra cá também. Boa, tamo atirando. Tá morrendo todo mundo, cara. Vocês dois vêm pra cá. Senão vocês vão morrer. Mata essa mulher aqui. Caramba, a gente tá conseguindo, cara. Não acredito. Eu vou mandar esses machadeiros atrás dos guardas lanceiros aqui. Eu acho que eles vão voltar. Tenho quase certeza. Essa mulher aqui tá voltando também. Vamos correr pra cima dos... Dos milis deles. O xixi tá bem aqui no meio, tancando. Derrubamos a generoa. Aqui, mano. Eu sabia que eles iam voltar aqui. Vamos pra cima dos arqueiros agora, né? Não tem o que fazer. Vocês vêm aqui brigar. Ah, derrotamos aqui os caras. Deu certo. A gente tá perdendo vida, mas a gente consegue matar os caras. Não tem problema, não. Ataca aqui. Derruba todo... Nossa, é muita porrada, mano. É muito foda. Vamos subir aqui. Xixi tá... Tancando esse maluco chato aqui, enquanto... Se esse cara morrer, acaba a luta. Acaba a batalha. Ah, tem essa mulher aqui ainda. Agora que eu vi que tinha ela ainda, galera. Vai, pula. Dando em área. Meu Deus, que dificuldade de fazer fugir os caras. Deixa eu bater nessa mulher aqui até ela fugir. Vai embora, mulher. Vaza daqui, mulher. Cadê o Xixi? Tá correndo atrás do cara ali. Talvez ele mate. Ela vai fugir também. Vamos fazer esses espadachinhos fugirem agora. Só porrada nas costas, mano. É muito foda. Por que que a gente não acaba logo? Aí, acabou. Nossa, que demora pra acabar essa batalha, né? Foi demorado isso aqui. Vamos lá. Vitória acirrada. Mas foi bom. Vila Arede é nosso. Personagem deles morreu aqui. Vamos lá. Renda. Próximo turno é nosso. Dizuron declarou guerra com a gente, né? A gente já sabia disso. Sucessor da facção, Kupan. Agora o Rei Mulu tomou esse lugar aqui. Que era óbvio. Que a gente sabia que ele ia tomar. A gente teve mais um filho. Ô, velho pra fazer filho, velho. Pera aí, pera aí. Pera aí, que o velho teve mais um filho? Maluco. Chi Jong teve mais um filho? Ok. Naturalmente, os filhos de um personagem... Por que que esse cara tá descontente? Esse meu filho. Inveja entre irmãos? Ué. Ué. Por que que você tá com inveja entre irmãos? Você quer que eu te dê um presente, seu desgraçado? Você quer que eu te dê um presente? Ué. Por que que você tá com inveja entre irmãos, hein? Como é que eu resolvo? Depois eu vejo isso. Vamos acabar com esse maluco aqui. Vitória incontestável. GG. Acabou. Será que ele tá com inveja dos filhos... Dos meus... Dos meus filhos que tão junto comigo no exército? Provavelmente, né? É provável que ele esteja com inveja... Aí, tomamos tudo, galera. É nosso. Ah lá. Conseguimos espada. Conseguimos item. Agora a gente tem que fortalecer e virar duque, né? Segundo marquês. 42,50. Hum... A gente tem que capturar povoados pra poder aumentar o nosso prestígio. E virar duque. Vai demorar um pouquinho. Não vai ser instantâneo, né? Isso aqui dá mais conhecimento. Isso é bom pra ele. Não tem cavalinho, né? Coitado. Prespicácia. Maluco. Deixa eu... Vou colocar na mulher dele. Porque ela é... Ela é conselheira, né? Vou colocar aqui. Pronto. Vai ficar bem melhor nela esse item aqui do que nos outros. É o seguinte, cara. Como é que eu reduzo... O ódio... Que os irmãos tão tendo um entre o outro, cara? Esse aqui tá falta de propósito. Não faz parte da família. Isso é normal. O meu filho, o Shihui. Será que eu consigo... Dar pra ele um cargo? De administrador? Dar um exército pra ele? Tipo... Isso ajudaria ele em alguma coisa? Eu acho que não faz diferença, né? Talvez se eu erguesse um exército aqui nesse lado. Não sei, mano. Acho que eu vou até fazer isso, né? Vamos lá. Vamos convocar um exército bem aqui. Talvez seja... Talvez seja mais interessante colocar ele junto com o Zanmin. Que é esse cara aqui. Ah, melhorou, galera. Melhorou o propósito dele. Melhorou. Melhorou. Ele queria um exército, então. Vamos colocar esse cara aqui junto com ele. Pronto. Melhorou também o do outro cara. Beleza. Eu vou... Mandar embora essas unidades aqui. Eu vou... Eu vou deixar, vai. Deixa essa daqui. Milícia de sabre montada. Milícia de sabre montada. Vou recrutar mais um. Vou recrutar... Uma infantaria merda aqui. E é isso. Temos um segundo exército. Pra poder enfrentar ataques bárbaros que vierem dessa direção aqui. Talvez o jogo até nos mande lutar contra esses inimigos. Daqui a pouco. Não sei se eu recruto mais um arqueiro. Não. Vai acabar com o meu upkeep. É, meu exército vai ficar sem... Vai ficar sem dinheiro. Minha facção vai ficar sem dinheiro, né? Aqui em Repu, que é essa cidade aqui. Eu não sei se dou upgrade, não. 2.000... 2.500... 1.800. Melhor eu dar upgrade no Porto Pesqueiro aqui. Vamos continuar aqui. Próximo... Não, Liu Biao. Não quero cooperar com você. Ok. As coisas estão indo mais ou menos como planejado, né? Aqui tem um exército bem fraco inimigo. Vamos atacar no próximo turno já. Eu calculei mais ou menos o tempo certinho. Deu certo. Aqui tem um filho meu. Eu poderia dar upgrade nessa cidade aqui, né? Ou não tem como. Melhor dar upgrade no comércio. Renda de comércio aqui vai ser boa. Vai ser uma renda boa. A mulher primeira-ministra... O que eu posso pegar aqui pra ela? Ela não é comandante. Vou pegar intuição. Mulher tem que ter intuição, sei lá. Deixa eu ver se tem como colocar pra fazer tarefa. Qual o lugar que dá mais dinheiro? Yulin. Tarefa. Vou colocar ela pra fazer renda de comércio. E especiarias. GG. GG. Nossa primeira-dama. Vamos lá ver o que tem pra pesquisar aqui. Lembrando que eu vou pegar tudo que tiver de comércio, né? Influência de comércio. Contentamento. Influência do comércio. Isso aqui me dá o quê? Isso aqui me dá uns crossbow mais fraquinhos. Vou pegar. Beleza. Parece que eu ganhei mais dinheiro de acordo comercial também. Vambora. Vamos passar. O cara quer paz comigo. Meu exército na porta dele, ele quer paz. Rejeita. Ok. Descuido versus cuidado. Durante seu chá da tarde, você é interrompido por uma discussão entre dois oficiais. Eles caluniam um ao outro na sua presença. Ele é apressado demais. Semana passada, atravessou o rio adjacente com as tropas. Todos ficaram ensopados, afirma o primeiro indivíduo. Se fizéssemos as coisas do seu jeito, jamais sairíamos do acampamento. Rebate o segundo. O seu chá esfriou. Olha. Descuido não é bom, cara. Cautela é melhor. A escolha exige que eu não tenha uma característica a seguir. Eu não sei se eu pego... Eu não consigo... O... Xixinha descuidado. Caramba. Vamos pegar cuidadoso, né? Cuidadoso é o mais importante, cara. Porra. Eu fiquei numa dúvida ali porque... Não sabia o que a gente ia ganhar. Bom, não dá pra atacar essa mulher aqui. Ela correu pra cá. Vamos tomar aqui. Ué. Não tem exército. Ué. Que estranho. Não tem exército. A gente só ocupou o lugar. A gente só... A gente só ocupou o lugar, mano. Tipo, não tem... Não tem... Beleza. Beleza. Eu vou destruir esse inimigo depois. Como é que eu fico aqui, meu? Negócio de marquês. 47 de 50. É. Eu vou ter que tomar essa região do Mulu aqui. O Mulu, ele... O Mulu vai dar problema pra nós. A gente vai ter que derrotar ele. Então, eu vim pra cá, pra Linchen. Pra gente poder vir pra Zhao Xin e tomar essa região aqui. O Mulu tá em guerra com o... Com o Menghu. Deixa eu ver se a Lady Zurong ainda odeia a gente. Ela não quer fazer paz. Ela tá do outro lado do mundo também. Eu não faria paz comigo também. Ela tá do outro lado do planeta. E vamos passar o turno de novo. Ok. Um ataque desesperado aos nossos inimigos. Eu não vou nem lutar. Tchau. Adeus. Deusa do fogo. Lady Zurong reacendeu a chama interior e agora cai sobre os inimigos com fúria inigualável. Nas próximas temporadas, ela terá uma força insuperável em batalha. No entanto, a parte do Terreno dessa temporada, o fogo dela apagará. E ela estará vulnerável contra ataques. Maluco. Ela já odeia a gente, né? E ela tá mais poderosa. Acadêmicos no portão. Um homem se aproxima, alegando ser um refugiado dos conflitos do norte. Vamos dar as boas-vindas e recrutar ele. Pronto. A gente tem um personagem novo aqui. Shen Bing. Não faz parte da família. Tudo bem, Shen Bing. Tudo bem não fazer parte da família. A gente não tem muita coisa pra dar pra você, Shen Bing. Peço perdão. Vamos usar aqui o machado pro nosso filho. Ele é minha autoridade. Shen Bing pode ser usado num exército, né? Diferente dos outros, ele... Ele pode ser usado pra comandar alguma coisa. Aumentar o dano de alguma coisa. Atacar emboscada. Isso aqui é muito bom. Não é ruim ter... Ué, tem como dar upgrade em mais coisa? Nossa, mano. Eu não vou até aplicar. Pronto, aí foi. Tomamos aqui a província. Agora a gente tem o Lago Salobrio, que é de sal. Temos especiarias aqui. Lady Zuron vai dar problema, como sempre. É o seguinte. Fortalecer as nossas muralhas contra os bárbaros. É o que a gente vai ter que fazer aqui. Eu tenho medo dessa mulher, mano. Eu tenho um medo da Lady Zuron. Tipo... Que personagem forte essa mulher, cara. Vamos pegar nível 3 aqui da mina aqui. Vim pra cá. Juntar dois exércitos e atacar o Mulu no próximo vídeo, né? Porque esse aqui não vai dar. Vamos vir direto pra cá já. Não tem muito como. Não tem muito o que pensar aqui, galera. Vim correndo pra cá. O Replanet a gente se preocupa depois. Não tem por que se preocupar. Eu poderia vir pelo mar, né? Tomar... Ou voar esse lugar aqui abandonado. Aí fica completo aqui. A gente fica com uma madeireira aqui. Mas não vou querer fazer isso, não. Eu queria... Pegar segundo marquês desse vídeo, mas não vai rolar. Vamos passar mais um turno e ver o que que rola aqui. Eu tô em dúvida aqui. Ih! O Doji tá em guerra com o Don Tuna. Que é esse cara aqui. Esse Don Tuna... Deixa eu ver se ele é a persona não grata. Deixa eu ter uma ideia aqui de contra quem a gente tá aqui. Como é que é a minha relação com ele? Como é que é a minha relação com esse cara? É mais ou menos. Valores similares. Quer dizer, não com ele. Comigo, né? Não tem nem como fazer pacto com nenhum bárbaro. Beleza, eles não fazem, né? Agora que eu percebi. Esses selvagens não fazem pacto com ninguém. Eles são meio... Difíceis no começo. Só as grandes facções fazem. Fazem acordos mais elaborados. Os outros, eles acho que não fazem nada, não. Deixa eu ver se tem como fazer comércio. Não tem nem como fazer comércio. Acesso militar com o Império Han. Não quero. Paz. Falei de Zoron. Nem pensar. Cara, ela odeia a gente, galera. Tipo, ela literalmente nos odeia. A Ruinan. Ela tá em guerra com... Ela é trade com o Man Who. Puta merda. Essa mulher vai acabar com a gente, eventualmente. Quem odeia? Shembing. Eu vou dar um baú pra esse cara. Vamos dar um baú de senhor pro Shembing. Shembing. Você acabou de chegar aqui, mas não vou te deixar sem nada, não. Toma um baú de senhor aí. Pronto. Pra você ficar tranquilo aí. Fica de boa aí com a gente. Cala a boca. Beleza? Pra você não ficar de revolta, não. Galera, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ou não? Tô indo numa dúvida tremenda. Tipo... Vamos vir pelo... Deixa eu vir aí pelo mar aqui. Eu tô numa dúvida. Vamos passar. Ok. Parceiros de treino. Xixim e xixi. Eu e meu filho somos parceiros de treino. É o seguinte. É o seguinte, galera. É... Eu não vou encerrar esse vídeo agora, não. Vamos se preparar pro ataque que vai acontecer no vídeo que vem. Deixa eu só ver uma parada aqui interessante. Eu acredito que pela água seja muito mais rápido de chegar, né? Mas acho que aqui não tem uma costa pra subir. Ah, tem uma costa bem aqui. Vamos ver se eu consigo chegar aqui embaixo. Não tem como chegar aqui, não? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos ver se eu consigo recrutar algo bom aqui. Eu já tenho quatro aqui, quatro aqui. Esses crossbowls fazem o que? Função supressão. Ah, olha só. Palestreiro de repetição. Mesmo preço, cara. Mesmo preço, cara. Que estranho, né? Mesmo preço e... Vou lhe recrutar arqueiro agora. Deixa eu recrutar... Não tem como recrutar mais infantaria de G, que é o lanceiro. Mas esses balestreiros de repetição... Tem o mesmo preço e são muito melhores do que os outros, tá ligado? Ruim em corpo a corpo, mas... Ninguém luta em corpo a corpo com esses caras aqui. Vamos passar de novo, galera. Eu queria... Eu queria avançar logo pra vocês aqui, mas não vale a pena nesse jogo, não. Cada turno é importante. Ok. Mano, os selvagens estão se matando, cara. Os selvagens estão muito loucos, é... Lutando um com o outro, entrando em guerra. Vão vim pra cá, vão vim pela água. Vindo... Olha só, pela água é muito melhor. Pela água é muito mais rápido o caminho. O acesso ao inimigo ali. O que você tem aqui, mulher? Vamos pegar erudição. Que é muito importante. Ela ainda tá fazendo a tarefa que eu mandei. Na província que dá muito dinheiro. Tá fazendo ainda. É isso que tá salvando a nossa grana, né? Ter a esposa do personagem fazendo a tarefa. Ahn... Um tentamento pra estrategista. Eu vou pegar isso aqui. Pronto. Todo mundo que é estrategista agora ficou calminho. Ficou mais calminho aqui. Beleza. A chance de revolta agora é pequena. Cadê nosso exército? Vem pra cá. Essas selvas me dão nos nervos, cara. Tipo, eu odeio ter que andar por aqui. Ó, o Mulu fez uma cidade, ó. Eu vou tomar isso aqui dele. Vamos passar mais uma vez. De novo, Liu Bial querendo cooperação comigo, cara. Não quero cooperação com você não, Liu Bial. Chamou que entrou em guerra com o Sansei. Que loucura, velho. Os selvagens, eles entram em guerra com personagens do outro lado do planeta. Aqui, terminamos a guarnição dessa região aqui. Próxima guarnição vai ser a guarnição da... A guarnição... A guarnição daqui já tá nível 3, né? Próxima construção vai ser a própria cidade, né? A guarnição da cidade é boa, mas é pouca. Se vier um exército da Lei de Juronga, a gente tá ferrado. Vamos vir aqui. A gente só vai vender o Mulu com os elefantes dele. Expulsar ele das nossas terras. Com os dois exércitos unidos. É a única maneira. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi só uma... Um preparativo pro que vai acontecer no próximo episódio. Eu não vou fazer nada, tá? Eu não vou mudar nada aqui. A gente vai tá destruindo o Mulu. E é isso, mano. Vejo vocês no próximo vídeo. A gente vai vir aqui e vai acabar com ele. Nessa cidade aqui. Acho que o inimigo tá aqui embaixo. E o outro maluco que eu fiz paz também aqui. Interessante. A gente vai ter um vassalo. Provavelmente. Acaba com o Mulu aqui. Vassalo esse maluco. Se a gente conseguir, diplomaticamente... Criar vassalo, não tem como. Deixa eu ver, negociar. Deixa eu ver se esse cara aparece aqui. Não, ele nem aparece pra gente. Olha. Ele nem tem como. Tipo, tem como declarar a guerra, mas não tem como criar vassalo com ele, tá ligado? Eu nem sei onde esse cara tá, mano. Onde é que esse maluco tá? Bom, vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau.